Saudações amigos antenados no canal Rotas do Nordeste, isso mesmo, esse vídeo é muito especial, a chamada para todos aí, tá? Jogo da Barba 2020, todo mundo sabe que todo ano nós, youtubers, estradeiros, é isso aí, essa galera aí da logística, representantes comerciais, todos nós, estradeiros, estamos unidos, firmes e fortes, com o principal objetivo de promover a solidariedade e esse ano não será diferente, isso mesmo, novembro azul é o mês da prevenção do câncer na próstata, então vamos nos conscientizar, beleza? E o Jogo da Barba tem o principal objetivo de trabalhar sobre esse tema, enfatizando os perigos do câncer na próstata e orientando aos amigos que temos que nos prevenir, tá bom? E a gente sempre está com esse foco colaborativo, ajudando instituições, beneficientes, instituições que precisam de ajuda e esse ano, por conta do Covid-19, tivemos que nos adaptar a essa realidade, no entanto, vamos ajudar um abrigo de idosos, lá em Lauro de Freitas, isso mesmo, é, região metropolitana de Salvador, a gente saiu pesquisando aí, instituições, muitas tiveram restrições de acesso, justamente por conta das pessoas mais vulneráveis, né, as pessoas que já tem problema de saúde e aí a gente se adaptou a essa situação e vamos ajudar o abrigo de idosos estelar, beleza? E essa história continua dessa forma aí, valeu? Vamos seguindo aí o fluxo, tamo junto, contamos com o apoio de cada um de vocês, mais, porque unidos somos mais fortes. Jogo da Barba 2020, para você aí colaborar, ajudar, da forma que quiser. Quem vai contar as necessidades é a senhora Esté, responsável pela instituição. Boa tarde, gente, meu nome é Esté, sou a fundadora do Abril Estelar, né, que foi fundada no dia 10 de 2 de 2010. Nós já temos já 10 anos, vamos entrar já para 11 anos, né, o ano que vem, e cuidamos de idosos, né, carentes, idosos e precisam de nossa ajuda, nosso apoio, né, idosos que vêm de famílias, né, de baixa renda, que não sabem como cuidar delas, por conta da demência, da dificuldade física, né, e também da dificuldade financeira para manter um idoso com fralda, remédio. Então, a gente aqui acolhe e dá todo o suporte de nutricionista, técnico de enfermagem, é, enfermeira, assistente social, hospital, né, cuidador, mãozinha, limpeza, enfim, tudo que um idoso precisa para que dê a sua estadia até o dia que Deus permitir. Nós temos também, né, aqui na instituição, idosas que não têm família. Nós temos nove idosas que não foram encontradas a família e continuam aqui conosco, né, e por conta disso, nós vivemos de donativos. Por quê? Porque elas precisam de alimento, de fralda, de medicamento, né, de cuidados médicos, né, e a gente precisa muito de ajuda. Inclusive, tivemos problemas na hidráulica elétrica por conta da forte chuva que tivemos durante o ano. E aí, um dos talhados acabou cedendo, nós tivemos que sair provisoriamente, né, da sede, alugamos outro espaço para que viesse ser feita a reforma, né, e adequar também aos modos da vigilância sanitária. Aproveitamos o ocorrido e estamos tentando adequar, né, conforme a vigilância sanitária determinou. E nós estamos precisando de ajuda. Ajuda, né, financeira, principalmente, porque o imóvel que está sendo reformado é também alugado, né, o dono tem interesse de vender e nós temos interesse de comprar, mas eu preciso da ajuda de vocês. E também terminar essa reforma para que nossas idosas possam retornar, né, a sua residência que elas gostam muito daqui do espaço. A gente tem fisioterapeuta, nutricionista, enfim, tem todo o cuidado. A gente precisa muito financeiramente, né, de pagar aluguel, de pagar água, de pagar luz. Então, gente, é isso aí, né, conto com seu apoio, sua ajuda, né, a acessibilidade de cada um de vocês, né, de estar nos ajudando e ajudando principalmente as idosas, porque hoje eu estou jovem, mas amanhã eu também vou ser uma idosa. Então, preciso também de cuidado, carinho e amor. Conto com a ajuda de vocês e Deus abençoe. É isso aí, pessoal, essas foram as informações, tá, as necessidades do abrigo Estelar, que traz muito amor e carinho para os idosos, pessoas vulneráveis, que nesse momento está precisando muito desse apoio. Contamos com cada um de vocês. O que tiver no coração aí, ó, é bem-vindo, desde a palavra profética ou qualquer tipo de ajuda, porque nós somos uma família e unidos somos mais fortes. Jogo da Barba 2020 e é isso aí. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe.